A CIDADE NO BRASIL 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 E aí as promotoras Como eu gosto de chamar elas A doutora Cláudia Amaral Doutora Cláudia Esprange E doutora Janaína Eu costumo chamar elas De meninas super poderosas As três E aí elas entraram lá Com um pedido Devido a que tem muita criança Então a prefeitura Não se pronunciou Pra falar pra onde que Essas crianças vão Tem a questão da escola Né A gente ganhou dez dias Tá Mas isso não quer dizer Que o despejo não possa Acontecer de hoje pra amanhã Por quê? Porque é o seguinte Da mesma forma que nós ganhamos dez dias Eles podem já pegar Esse documento E já entrar com outro pedido E reverter a situação E nós de manhã ser surpreendidos Tanto é que o Coronel Machado Falou que não vai Desmobilizar A tropa dele Por conta dos dez dias não Tá Isso já foi falado até Ele deu entrevista Já em rádio Então eu quero Que com isso A gente se fortaleça mais Tá Que a gente não fica achando Que tá ganho Tá ganho não É que a gente É Acredite mais em Deus Creia E assim A união aqui Que vai fazer a gente Vencer essa batalha Tá Então assim Olha Tô muito feliz mesmo Muito Quero assim Compartilhar Com vocês aqui A noite toda Essa notícia maravilhosa Que nós recebemos A imprensa toda Já tá sabendo Que a gente ganhou Esses dez dias Mas como eu tô falando Que isso pode acontecer Porque no Pinheirinho Aconteceu a mesma coisa De manhã Já eles Botou A coisa E foram surpreendidos E no Pinheirinho Aconteceu a maior tragédia Dos últimos tempos Então Não vamos Contar com o ovo No cu da galinha Desculpa aí É a palavra certa É a palavra certa E não é porque A luta pra acabou não Tem que lutar mais e mais Mátria livre Venceremos Mátria livre Venceremos Mátria livre Venceremos O que que seriam feitos Com as crianças e adolescentes Que aqui estavam Já que a prefeitura De Belo Horizonte Não apresentou Nenhum lugar Para o qual Iam mandar essas famílias Não teve inspeção No local Enfim Essa questão Que estava sendo suscitada Pelo Ministério Público E o juiz Determinou Vendo o perigo iminente Do despejo Dessas famílias Sem que se soubesse O que seria feito Com essas crianças Ele determinou Ele suspendeu O despejo Ele impediu Então Ele notificou o estado Falando que a polícia Militar Não poderia cumprir O despejo Até que a prefeitura Apresentasse um plano De realocação escolar Das crianças O que o juiz quer saber É onde essas crianças Vão estudar Porque elas moram Nessas casas Possivelmente estudam Em escolas próximas Para onde vai ser o abrigo Para onde elas vão estar E como é que Nós vamos garantir Que elas continuam estudando Mesmo com a situação Do despejo Então ela suspendeu O despejo Até que a prefeitura Comprove isso E no caso Ela deu prazo De dez dias Para isso acontecer Então assim É o período Que a prefeitura tem Para apresentar Qual que é o plano Que ela tem Para as crianças Das ocupações Sou Sidney Moro aqui na ocupação Deu do ponto Que missão Sei o que é Uma reforma agrária E eu acho Que essa luminária Primeiro foi A mão de Deus Porque contém Uma esperança Um milagre Deus está reagindo Em gol reagiu Você está aqui hoje Apoiando Em gol O padre Pitty Foi pedir um apoio E enfim E eu quero um recado Para a Dilma Porque ela Da terra Da fazenda Para o Incra Dividir entre 20 pessoas 30 Por que não Uma fazenda Para 8 mil famílias Que vai somar 20 mil Milhares De pessoas Na ocupação Foi terror Porque a polícia Ameaça na gente Com helicóptero em cima Polícia embaixo Os filhos da gente Vendo Chorando Desesperado Vendo aquele tanto De polícia O que é que eles Estavam fazendo Porque são crianças Não entendem direito Então é difícil Foi terror Foi terror Porque a gente Já estava Desesperado Para onde ir A gente tem Três filhos pequenos A gente saiu Do aluguel Para vir para cá Para ter nossa moradia Própria Até para dar Uma casa digna Para nossos filhos Aí de repente Vem a ordem De despejo Com a suspensão Foi uma boa Foi bom Não foi tão bem Que eles podiam ter Feito mais Mas os 10 dias Que eles deram Para a gente Tirou um pouco A gente do sufoco Porque é difícil Você não ter Uma moradia própria É muito difícil Hoje é difícil Você comprar um lote Hoje é muito caro O custo é muito grande A gente que tem filho pequeno É difícil demais Então a gente lutou por aqui Agora eles estão querendo Tirar a gente Deram os 10 dias Tomara que Deus Toque no coração Dessas pessoas Que elas possam Suspender de vez Para se eliminar Bom, então nós estamos Aqui mais uma noite Na ocupação Vitória Aqui na região do Isidoro Estávamos esperando O despejo Logo pela manhã Às 6 horas da manhã Como foi comunicado Pela Polícia Militar Até que Foi concedido Uma liminar Pela Vara da Infância e Juventude Suspendendo O cumprimento Da reintegração de posse Até que as crianças Sejam cadastradas E sejam informadas Pela Prefeitura O local Para onde as crianças Vão ser levadas Enfim Mas independente Dessa liminar Que suspendeu O cumprimento Dessa reintegração de posse Nós estamos diante De uma situação Extremamente grave Uma situação Que demanda Muito mais Do que uma guerra judicial Demanda O comprometimento Das autoridades Na resolução pacífica Desse conflito Que independente De liminares Vindas e indas O que está em jogo Aqui é o direito A moradia De 8 mil famílias E que demanda Essa responsabilidade Do poder público Que até então Se furtou Do seu dever De buscar Uma saída Negociada Pacífica Para esse grave Conflito O maior conflito Fundiário Urbano Hoje Do estado De Minas Gerais Então é uma situação Absurda Uma situação Que demanda Não só Das autoridades Buscarem Essa saída Mas também Que a sociedade Se comprometa Com esse conflito Que as pessoas Possam de fato Entender O que as famílias Que estão aqui Estão buscando Que na verdade É muito mais Do que só o direito A moradia É o direito humano A cidade E é também Denunciar O absurdo Da operação urbana Consorciada Do Isidoro Um mega empreendimento De 15 bilhões De reais Na qual As construtoras Beneficiadas Especialmente A direcional Não conseguiu Sequer demonstrar A titularização Dos imóveis Aqui A individualização Enfim É uma questão É uma terra Gigantesca Fruto de Grilagem Fruto de E isso tudo Está vindo à tona Agora Então por isso Que querem cumprir O quanto antes Essa reintegração De posse Mas a gente espera Que a força Do povo organizado Da resistência Essa quantidade De apoiadores Que estão passando As noites Aqui em vigília A gente espera Que isso possa Sensibilizar cada vez Mais e mais pessoas E que essas famílias Possam ser Vitoriosas É Frente A ação Arbitrária Ilegal Criminosa Do governo Do estado de Minas Gerais Da prefeitura De Belo Horizonte Com a omissão Do governo federal Então Hoje Uma pequena vitória Que pode ser revertida A qualquer momento Mas que nos Realimenta A esperança E a disposição De lutar Até a vitória final Eu vou descendo Não vou descendo Vou descendo Não vou descendo Vou descendo O canhado Obrigado.